O CPE é uma escola com uma proposta inovadora, muito além da escola tradicional. Aqui o estudante conclui o ensino médio com duas qualificações profissionais, um curso técnico e o melhor preparatório para o Enem. É o ensino médio integrado à formação técnica profissional. O CPE articula as modalidades presencial e à distância EAD, capacitando o estudante com metodologias de ensino de última geração. Agende uma visita e conheça a nossa estrutura. Ligue 3376-4135.